Oiê! Vamos falar de Fulvest? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais uma explicação. E hoje a gente vai falar então de algumas coisas que todo tema da Fulvest precisa ter pra gente poder conseguir, tanto conseguir ter segurança na hora que você se depara com um tema que vai aparecer pra você na hora da Fulvest, tanto até mesmo pra você poder entender a questão, se o que você tá lendo como propósito de tema de redação da Fulvest é realmente o que se encaixa com o que já aconteceu de outros temas da Fulvest no passado. Vale lembrar que os temas da Fulvest mudaram muito desde a primeira vez que eles foram lançados. Então a gente pode até lembrar que um dos primeiros temas que a gente teve da Fulvest foi justamente de você ter uma dissertação a respeito de uma foto e até mesmo a gente já teve temas de redação que só era uma propaganda de anúncio do tipo aproveite o melhor da vida com um cartão X. Então a gente precisa entender que muitas das coisas que aconteceram nos temas da Fulvest hoje em dia não acontecem mais. Isso eu tô dizendo mais ou menos do espaçamento de pelo menos uns 10 anos, mas especificamente 5 anos. Então a Fulvest sempre tenta fazer o que a gente tem é uma melhor forma de poder escrever uma redação respeitando o tanto que a gente tem de avanço na educação e disponibilidade de informações que eles trazem na redação e que também pode ser com o lugar dos alunos que temos no ensino do Brasil. A primeira coisa que a gente vai ter dentro dos temas quando a gente vai falar de redação Fulvest que precisa ter são conceitualizações de palavras estranhas. Ou seja, palavras que provavelmente são muito específicas para um assunto e que poderiam causar estranheza. Por exemplo, uma pessoa que nunca viu a expressão violência policial pode pensar inocentemente que violência policial é a violência direcionada a policiais, sendo que na verdade violência policial é apenas quando se tem a direção de um policial sendo o agressor ou até mesmo não entender o que significa alienação parental no sentido de que pode ser recusar-se a presença física ou até emocional do pai para uma criança ou até mesmo da mãe para a criança. Então a gente tem que entender que sempre vai aparecer esse conceito. Isso já aconteceu, por exemplo, quando a gente teve a menoridade para Kant e até mesmo a de camarotização da sociedade brasileira. Esses temas foram apresentados e inclusive se explicou o que significava tanto a menoridade quanto a camarotização para que o candidato pudesse resolver sem problemas a redação. Então se você está recebendo um tema de redação e você tem que pesquisar o tema porque você não tem essa explicação dos textos motivadores, provavelmente tem que montar errado. Uma outra coisa que acontece já mais frequentemente, que não acontecia muito no passado, é a questão dos repertórios que você vai tendo ao longo dos textos motivadores. Tem muita gente que tem medo de utilizar os textos motivadores porque acha que não vai ajudar ou que até a mesma atrapalha você, mas quando você vai ver os textos motivadores que já aconteceram nos últimos cinco anos, pelo menos, eles ajudam muito a gente a conseguir entender melhor tanto o posicionamento de um lado para o outro, quanto responder sim e não, ou até mesmo conseguir decidir alguma coisa. Então o que acontece é que dentro dos textos motivadores vão aparecer tanto informações que te ajudam a entender especificamente o problema, quanto te fazem pensar e ir além. Como, por exemplo, é comum que você tenha informações de notícias ou até mesmo de texto de opinião que falam diretamente sobre o assunto. Porém, há também informações que vão aparecer de forma mais distante, como é o caso de um poema ou até mesmo de uma música. Se a gente vai analisar o fato do mundo contemporâneo estar fora de ordem, a gente tinha informações tanto especificamente sobre a questão da economia, falando direcionadamente sobre o tema, como também a gente teve uma charge na Mafalda que é explicável de uma forma indireta que te fazia pensar além de um outro fator do que tem alguma coisa explícita na sua frente. Então, os textos motivadores te ajudam a pensar tanto direcionadamente ao tema, quanto também de forma indireta. Uma outra coisa que eu acho que é a mais essencial que muitos alunos talvez não consigam entender, porque pode ser que há uma construção de um mito de que temas da Fulvestre são muito avoados, que você viaja na maionese, ou que não tem nada a ver com o que você está escrevendo, é a percepção de como o tema continua existindo como ele é e por que o tema continua existindo do jeito que ele continua existindo. Sempre os textos motivadores explicam para você por que o tema continua existindo e como o tema continua existindo. Então, se existe uma camarotização da sociedade brasileira, se explica como isso se faz e por que isso se faz. Se o mundo contemporâneo está fora de ordem, se explica por que ele está ou não está, e como ele está e como ele não está. E até mesmo se devem existir limites para artes. Se explica como se fazem limites e por que se devem ter limites, assim como não se devem ter limites e por que se devem ter limites. Então, sempre há uma explicação de como e por que. E quando você faz essas perguntas e vai se procurando nos textos motivadores, você acha com tranquilidade. Porém, se você não consegue achar com facilidade, e mesmo que você tenha lido várias vezes, pode ser que os textos motivadores tenham sido construídos de forma errada. Por isso que é sempre importante a gente ver primeiro textos motivadores de temas que já saíram da Fulvestre, em vez de você pegar temas que podem cair. É sempre uma furada você ficar apostando em tema, porque é muito mais difícil você apostar em um tema e você saber daquele tema, do que você saber mais do geral de como caiu da Fulvestre ou como já caiu, para você se acostumar com esse estilo. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Essas são três coisas que todo tema de Fulvestre tem que ter. Então vocês podem até perceber que eu vou deixar no link aqui embaixo, para vocês poderem acessar os últimos temas que a gente teve já de Fulvestre, para vocês poderem perceber como que é o estilão que cai. Eu deixei dos últimos cinco anos mais para poder focalizar e vocês vão perceber que tudo isso vai se repetindo e tudo isso vai se organizando da mesma forma. Então, é mais para poder te ajudar, você perceber o que está caindo no tema da Fulvestre. Eu aconselho fortemente que se você for praticar o tema da Fulvestre, pratique os temas passados. Não invente de você querer fazer temas que podem cair, ou aposta de temas, porque isso pode mais te atrapalhar do que pode te ajudar. Tem muita gente que fica tentando adivinhar qual é o tema e passa mais tempo pesquisando sobre esse tema especificamente do que conseguindo aprender como fazer uma boa argumentação, como tirar informações importantes no texto motivador, ou até mesmo como saber se posicionar melhor e de forma clara. Você ficou com alguma dúvida, você quer saber mais coisas do que os temas de Fulvestre tem que ter, ou que os temas de Fulvestre não costumam ter? Escreve aqui nos comentários para poder saber e te responder essa dúvida. Inclusive, quero agradecer a todo mundo que está se inscrevendo no canal, inclusive pedindo também sugestões de vídeo para poder gravar no futuro, para poder conseguir falar para vocês. Muito obrigado por esse tipo de retorno. Caso você queira saber mais sobre a Fulvestre, até mesmo dos temas passados, e você ver exemplos de redação, tem mais conteúdo aqui embaixo no meu drive para você poder acessar gratuitamente. E caso você queira vir fazer redação de Fulvestre comigo, para eu poder inclusive corrigir suas redações, e aprender mais sobre repertórios que você pode utilizar, ou você é um professor e quer aprender a corrigir a redação da Fulvestre, tem mais conteúdo também lá no meu curso de redação. Você também vai aprender a escrever, e você também vai aprender a corrigir. Então tem o curso de corretor e o de redação aqui embaixo do vídeo, com o cupom que você vai utilizar e pagar R$40 pelo curso. O curso é atualizado semanalmente, tem um acesso vitalício para você poder fazer ele. E caso você não goste do curso, dentro de 30 dias que você comprou, você pode pedir o reembolso dele. E caso você goste muito do meu conteúdo e queira me ajudar financeiramente, você pode me ajudar com um Pix de R$10, pode ser tanto pelo obrigadoalê arroba gmail.com ou pode ser também pelo arroba alessandroperry, lá no PicPay. Caso você não queira me ajudar especificamente dessa forma, mas queira me ajudar muito, se inscrevendo nesse canal e deixando uma curtida me ajuda demais. O vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado para todo mundo que ficou até aqui. Espero que você tenha um bom dia, e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho